Fala galerinha do youtuber, aí pessoal, mostrando aqui como é que tá os voadores, né? Lembra que num vídeo aí pra trás eu falei que cola, um negócio aqui pra tampar, senão eles ficam olhando aqui pro lado aqui que tem o galo, que tem as baias e não trabalha bem nos voadores, né? Tô aqui com o frango aqui, ó, magrão. O rango do frango é magrão, ele é alto e magrão, mas tá saudável, graças a Deus. Quase pro outro pra desfilar. Aqui, pessoal, aí eu tive essa ideia que eu pus esse carpete aqui, o carpete barato que eu tinha aqui, né? Que eu deixava ali no rebolo, aí eu vou colocar um carpete desse aqui verde, vou pôr no rebolo e pus esse aqui. Aí, pessoal, eu simplesmente pusei ela aqui na frente e costurei, agora tá funcionando muito bem. Você pode ver que o miolo é bastante. Aí tinha a areia aqui, né? Agora tem um serragem, mas eu vou... Tinha areia fina, aí eu acho que os bichos estavam passando mal por causa da areia fina. E outra coisa também, eu tava pôndo a areia fina, deixando os galos muito tempo. Aí eles comiam areia, é... Comiam areia, se esgotava de tanto se exercitar, né? Não é naturalmente, né? Mas tem uns que esforçam muito, aí vai e se esgotam. Não é bom deixar eles um dia tendo zoado, senão, direto, ou se você estiver mexendo, cuidando, não é bom não, porque eles se esgotam. Doutor Marga, vocês vão ver que funciona muito bem. Tem que ver que funciona bem o negócio, ó. Olha lá. Funciona bem, tem galo... Tem galo que toda hora pula aqui em cima... E... E acaba se exercitando demais. Aí vai e acaba se esgotando, hein? Pra você ver. Vou fechar aqui pra vocês verem. Aí como é que tá? Esse pula mesmo. O magrão tá... Tá quieto aí, porque ela achou comida aí, ó. Pulou de novo, ó. Tá vendo? Aí se deixar um galo desse o dia inteiro aqui, ó... Ele acaba se esgotando, descontrolando. Olha lá, o outro pulou pro chão. A gente pode ver, ó. Vai pular pro chão. Olha lá, o outro já tinha pular pro chão, voltou. Aqui, ó. Já voltou de novo, tá vendo? Aí os galos mais, é... Vamos dizer... Que estão mais nervosinhos, né? Fica pulando o dia inteiro lá. O franguinho já voltou de novo pro chão, ó. E assim eles fazem exercício o tempo todo aí, ó. Aí eu deixo aí mais ou menos... É... Quando eu tô deixando... Eu tô deixando as quatro horinhas... Aí eu vou e tiro. Mas com quatro horas eu vou falar com vocês, viu? Eles fazem exercício com força. Olha lá, o franguinho já pulou pro chão de novo, olha lá. Tem... Funciona bem demais. Agora tá funcionando muito bem, porque... Tampei a frente aí mais ou menos um metro. Então eles não ficam vendo uns galos aqui... É... Nas baia. Então aí eles trabalham bem aí, ó. Olha que topo, ó. E é isso aí, pessoal. Só mostrando como é que tá os quadrinhos aí. Olha que tem topo. Tem que tá chique demais. Tem que tá... Ficando legal aí, ó. Do lado que eles não vê nada. Tô tampado. E tá aí os bichinhos. Né, magrão? Desses aqui, o que eu tô mexendo é só o magrão. Esses outros aí nem tô mexendo com eles, não. Mas você vê que eles fazem bastante exercício aí, ó. Esse franguinho aqui, ó. Só o tempo que eu tô falando aí, ó. Ele já pulou... Acho que umas quatro ou cinco vezes já aí, ó. Só esse tempinho do vídeo aí, ó. Então você... Você imagina aí se você deixar o galo o dia inteiro aí. Vai acabar ficando esgotado, né? Mas é isso aí, pessoal. Mostrando como é que tá... O galo o seu voador, como é que ficou. E... Igual eu falei, eu vou tirar... Tirar a serragem agora. E vou pôr a areia grossa. Vamos ver como é que vai ficar os bichinhos aí. E no mais é isso aí, pessoal. Fico com Deus e até a próxima. Olha que imagem linda.